Vocês devem estar se perguntando, mas cadê o pessoal trabalhando, né? Esse vazio aqui, gente, é porque eles ficaram o dia inteiro mesmo produzindo, costurando os modelos. Mas agora tá rolando uma gincana ali, ó, super divertida pro pessoal se distrair um pouquinho. Então, pessoal, dessa produção que eles fizeram hoje o dia inteiro, tem algo aqui já no manequim que dá pra gente ter uma noção do que vai sair. Aí, Cassandra, explica pra gente, o grupo de vocês, o que vocês conseguiram produzir hoje? Hoje a gente conseguiu produzir mais a base do vestido, porque como a gente vai ter muita sobreposição pra mostrar texturas do Brasil, então a gente hoje deu pra fazer a base. Eles estão fazendo mais na mesa a parte artesanal da montagem dessa textura, pra que a partir de amanhã a gente já consiga dar finalidade nele, né? Então ainda falta bastante coisa. Falta, falta muita coisa. A gente tá com a tela em branco ainda. É, pessoal, mas a programação não acaba por aqui, não. À noite, após a janta, às 9 horas, vai rolar um filme. Bacana, né, Elaine? É com você. Bacana, né, Elaine? Bacana, né, Elaine? Bacana, né, Elaine?